Oi meninas, Fabiana Ruiz aqui. Esse é um canal de artesanato em flores de EVA. Tá? Quero começar esse vídeo pedindo desculpa pra vocês pela ausência, ok? Mas assim, eu tô com problemas pessoais e aí vocês sabem que a minha vida também tá uma loucura, né? Um corre-corre danado, mas aqui estou, ok? Peço que vocês me desculpem essa demora aí, tá bom, gente? O vídeo de hoje, galera, nós vamos tá fazendo orquídea. Eu só tenho bastante vídeos com orquídeas aqui no canal, mas eu não me canso de fazer orquídeas porque elas são lindas, maravilhosas, né? Olha só. Olha que coisa mais meiga, que coisa mais fofa, gente. Não é linda? Olha. Eu tô tremendo. Será que eu tô com Parkinson, maluca? Olha que linda. Não é maravilhosa? Gente, frisador que nós vamos tá usando aqui nessa vídeo-aula são frisadores aqui da parceria do meu canal MFM Produções em EVA, a fábrica de frisadores em resina do Marcelo Fontainha de Melo, ok? Olha só. Pra fazer a folha dessa orquídea, eu vou tá usando a folha da orquídea especial, que é esse frisador aqui, certo? Ele é um frisador como se fosse uma folha... é um tamanho M, tá bom? A orquídea, gente, é a nova orquídea Fernanda, que o Marcelo criou. Olha que lindo. Essa é uma parte da orquídea. A outra parte da orquídea, olha só. Orquídea Fernanda nova, tá? E o miolinho que eu vou usar é esse aqui, ó. Certo? Aqui, ó, pro pistilo... Tá vendo o pistilinho aí no meio, ó? Esse miolinho aqui? Deixa eu ver se dá pra me aproximar aqui. Ó. Esse daqui, ó, eu tô usando o pistilo da orquídea novo, tá? Que é esse aqui, ó. Que é em resina também, vocês sabem, né? Pros botõezinhos, olha, é o botãozinho da orquídea também em resina, tá vendo? Tô usando esse pequenininho aqui, ó, no tamanho P. E tô usando também no tamanho G. Certo, meninas? Olha só, deixa eu mandar um beijinho aqui rapidinho. É de Vanir, de Teresina Piauí. Pedi um beijo. Beijo a de Vanir, minha cliente. Uma ótima pessoa. Deus abençoe, viu? E um beijo pra Luana Ellen. Ela é sobrinha filha da Cíntia. Um beijo, Luana, minha fãzinha mirim. Elas são de Amargosa, na Bahia. Beijo, linda. Beijinho também pro Hugo. Não esqueço do Hugo, meu xodózinho, filho da Sirlene Alencar. Um beijo, minha amiga. E é isso aí, galera. Olha só. Vamos que vamos. O vídeo hoje vai tá show de bola, ok? E eu espero que vocês gostem, tá bom? Tô fazendo das tripas coração pra fazer esse vídeo, gente. Porque, na verdade, eu não tenho tempo nem pra respirar ultimamente, tá? Então, ó. Já vai deixando o likeão aí pra mim, que eu mereço. Não mereço? Eu mereço. Tá bom, lindas? Eu já volto com vocês aí no passo a passo, ok? Trio demais em São Paulo, hein, galera? Bom, eu comecei o passo a passo pegando um quadrado de EVA branco e vou começar a frisar a nossa orquídea. Tem que deixar o EVA amolecer bem, colocar no frisador e pressionar com a tampa. Olha só. Só jogar o peso do corpo em cima que você vai ter esse frisado lindo dessa orquídea, tá bom, gente? Aí já coloquei a outra parte pra amolecer. Também vou jogar o peso do corpo em cima da tampa do frisador e fica maravilhoso o seu frisado, tá bom? O importante é deixar o EVA ficar bem molinho, né? Como eu sempre digo. Agora eu vou frisar a nossa folha linda, maravilhosa. Folha da orquídea especial. Olha só. É uma folha M, muito fofa, gente. Vocês vão amar. Agora eu vou frisar o miolinho, né, da nossa orquídea, que é a borboletinha. Olha só. Só jogar o peso do corpo em cima, dá uma apertadinha, olha. Já vai tá prontinha a sua borboletinha. E aí, gente, esqueci de falar no começo do vídeo, eu vou usar essa florzinha verbena. Pra tá simulando como se fosse o comecinho de... No comecinho, quando a orquídea começa a abrir, entendeu? Olha só. É muito fofinha essa florzinha, frisadinho, muito lindo. E nós temos disponível pra venda também, tá bom, gente? Olha só. Peguei a tesoura, agora vou tá separando as pétalas da florzinha. E vou tá recortando em volta essas pétalas dessa verbena fofíssima. Lembrando que todos os frisadores, tudo que eu mostro aqui no vídeo, está disponível pra venda, galera. Eu deixo sempre o banner com os nossos contatos no início do vídeo. Se você pulou o início do vídeo, volta lá e pega o nosso WhatsApp, ok? Aí você vai recortar bonitinho, olha, em volta de cada pétala, né, dessa verbena. Olha só. E ela é uma fofura. Aí agora eu vou tá recortando, né, a nossa orquídea. É só você tá seguindo a marcação que o frisador deixou, certo? Não tem erro, gente. É realmente super fácil, né? Olha só, eu recortei o miolinho da borboletinha. A borboletinha, tá vendo? Ele não parece um borboletinha mesmo? Agora eu vou recortar a folha. Também é só você seguir, né, a marcação que o frisador deixa. Mantenha a mão firme. Se der uma picotada, você volta, olha. Dá uma ajeitadinha pra ficar bem bonitinho o seu trabalho, tá bom, lindas? Olha. Achei uma fofura essa folha. Aí agora eu vou cortar mais uma parte da orquídea, né? Lembrando que esse kit da Orquídea Fernanda Nova são três peças, ok? É a borboletinha, né? E mais as duas peças que compõem a flor. Olha só. Muito linda. Agora eu vou cortar a última parte, né, da nossa orquídea. Também seguindo a marcação que o frisador deixou. Realmente não tem mistério, né, gente? Olha só. Muito fofa, né? Eu fiz bastante orquídeas ontem. É uma flor bem rápida de fazer. Olha só. Peguei o pestilo da Orquídea Nova. E com a tinta verde musgo PVA, eu pinto ele. Porque eu queria ele verdinho, certo? Logicamente, de vocês, vocês vão fazendo a cor da sua preferência, tá bom? Olha só. Agora eu vou estar aproveitando que eu já estou com a tinta verde musgo. Já vou pintar a minha folha. É a tinta PVA verde musgo número 513, ok? Só você molhar a bucha, né? Buchinha pode ser de lavar louça com a parte amarela, né? Olha só. E pinta a sua folha que vai ficar assim, fofíssima, certo? Observa que os vincos dela, gente, ficam mais claros. E é essa a intenção. Porque eu queria que ficasse assim, entendeu? Por isso que eu já pinto depois de frisado. Agora peguei o miolinho de borboletinha. Olha só. Furei no meio com o pestilo. Passei cola atrás e vou colar bem ali no centro da borboletinha. Esse pestilo fofo, olha. Vou estar usando a minha anilina marrom dissolvida no álcool pra estar tingindo essa minha borboletinha, certo? Eu queria ela todinha de uma cor só, entendeu? Por isso que eu só pintei com a anilina também, né? Pra adiantar o processo. Peguei um pedaço de arame encapado verde, né? Também aqui na minha parceria temos disponível pra venda. Passei cola instantânea atrás e colei atrás da folha, olha. Tô vendo? Super simples, né, gente? Esse arame é muito bom que ele cola rapidinho na folha. Aí como o meu miolinho ainda não tinha secado, eu peguei um botãozinho de resina. Vou furar no centro da florzinha, né? Da verbena. Vou passar cola, olha só. E junto todas as pétalas com a mão, pra ela ficar bem fechadinha essa florzinha, olha. Como se fosse uma orquídea que estivesse abrindo, certo? Fica bem bonitinha. Aí peguei um isqueiro, gente. Dou uma esquentadinha nas pontas, né, da minha orquídea. Olha, e dou um beliscão, como vocês podem ver no vídeo. Na outra também, na outra parte da orquídea, olha. Eu dou uma esquentadinha dos dois lados, dando um beliscão. Só pra dar um movimentinho na orquídea, né? Apesar que ela não tem muito movimento, mas é pra dar um charmezinho a mais, certo? Olha só. A montagem da orquídea é a coisa mais fácil que existe. É só você colocar, né, uma parte sobre a outra. Olha só. Pressiona, segura bem até colar, né? E pra borboletinha, gente, eu dei uma aquecida também com o isqueiro, pra tá fechando essas asinhas dela, olha. Que eu queria esse meu miolinho bem fechadinho, olha. O rabinho também, eu esquentei, dobrei pra cima, olha. E fica assim, bem fechadinho o meu miolinho, certo? É só você furar no centro das duas partes que você colou e passar cola atrás. Olha só. Prontinha a sua orquídea, gente. Você faz centenas de flores dessa por dia, viu? Todas essas aqui do arranjo eu fiz todas ontem à tarde, tá bom? Aí, peguei um arame galvanizado grosso, né? Esse daí é número 16. Vou cortar um pedaço com o meu alicate. O galho vai ser dependendo muito do tamanho que você vai querer o seu arranjo, né? E com a minha fita floral, eu vou tá prendendo esses dois botõezinhos de resina no início do meu galho. Logo em seguida, eu venho com a minha florzinha, né? Simulando a orquídea abrindo, olha. Aí, prendo logo abaixo dos botões. E aí, é só prender as minhas orquídeas, certo? Pra esse galho, eu vou tá usando cinco orquídeas, né? Mas aí, como eu sempre digo, vai de gosto. De repente, você quer fazer apenas um galho grande ou dois galhos grandes, né? Eu quis esse arranjo bem recheado de orquídeas, né? Caprichei bastante nele, que esse arranjo vai ser meu. Esse arranjo vai ser meu. Muito fofo, maravilhoso, olha só. Prendi as flores, né? Com a fita floral. Lembra de ir esticando a fita pra ir liberando cola, olha só. E tá prontinho nosso galho de orquídea, gente. Olha que maravilhoso. Maravilhoso. Lindo, né? Aí, você entorta as flores, né? Pro lado que você quiser. Afinal, tem o arame, né? Que fica na posição desejada, né? Pra fazer as folhas, eu peguei mais um pedaço de arame galvanizado, 16, certo? E com a minha fita floral, eu vou prender as minhas folhas, né? Eu não coloquei muitas folhas nesse arranjo, gente. Porque, afinal, a orquídea, ela não tem muita folhagem mesmo, né? Ela tem umas seis folhas, sete, por aí, né? Na natureza, é assim. Ela não tem muita folhagem, né? Então, eu não fiz muita folha. Eu não achei necessário, olha. Prendi as duas folhas no arame, né? E vou usar esse meu vazinho. Preparei o gesso, deixei numa consistência bem dura, né? Eu gostaria de um vazinho mais baixinho, mas eu não tinha. Então, eu tive que usar esse mesmo. Coloquei bastante gesso ali, né? No centro, dentro do meu vazinho. Olha só. E aí, eu vou começar, gente, a montar o arranjo pelas folhas, ok? Olha só. Eu vou colocando as folhas ali, fixando no meu gesso, certo? Alguns galhos eu deixei com três folhas, outros eu deixei com dois. Tá vendo? E não tem muita folha, né? Não fiz muita folha. Feito isso, gente, vocês só vão precisar colocar os seus galhos de orquídea no centro, né? Realmente, eu acho que é um dos arranjos mais fáceis que tem pra se fazer, é a orquídea, né? E ele é bem vendável, as pessoas gostam muito de orquídea. Então, eu super indico, tá bom? Pra quem tá começando agora, é uma ótima pedida. Olha só. Esperei o gesso endurecer. E aí, vou pegar o meu musgo e vou tá colando dentro do vazinho, em cima do gesso branco, pra não aparecer o gesso, né? Pra ficar bonitinho o acabamento ali dentro do meu vazinho. Feito isso, gente, é só vocês envergarem, né? Os galhos das flores, colocarem na posição que vocês quiserem, arrumarem a folhagem. E vai tá prontinho pra vendo o seu arranjo. Ou pra você mesma, né? Espero que vocês tenham gostado desse passo a passo, galera. Simples, rápido e super fácil. Simples, rápido e super fácil. Simples, rápido e super fácil. Prontinho, meninas! Olha só como ficou nosso arranjo finalizado. Ficou um arranjo bem recheado de flores, do jeito que eu gosto, né? Mas eu creio que se você fizer apenas com dois galhos de orquídea, já vai ficar super lindo o seu arranjo, certo? Olha só o miolinho marrom. Que eu falo que é essa borboletinha, né? A folha também eu gostei bastante, eu achei uma folha bem bonita. Esse frisador da Orquídea Fernanda Novo é maravilhoso. Tô apaixonada. Olha só a florzinha, né? Que eu fiz com o frisador da verbena. Ficou muito fofinha também. Finalizei lá dentro com o musgo, né? Pra não aparecer o gesso. E é isso aí, galera. Quem gostou já sabe. Curte, compartilha, me ajuda a divulgar mais esse trabalho, ok? A gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!